Salve, salve rapaziada, equipe TDS Garage pra mais um videozão da mini lancha, cara. Aliás, só tá saindo vídeo da mini lancha nos últimos dias, né? Mas é por uma boa causa, cara. É porque nós temos que dar-lhe pau nessa lanchinha aí, ó, pra poder deixar ela pronta, cara. Vai ser o único jeito de nós entrar dentro dela e poder navegar legal. Não, nós temos que acabar de uma vez isso aqui, cara. Nós só tivemos aqueles testezinhos, foi só pra atiçar as bichas do cara, só pra ficar na vontade de, assim, ó, navegar legal na mini lancha. Então nós temos que acabar de uma vez pra começar os outros projetos também cada vez mais cabuloso, né? Sabe que por aí a galera diz também assim as bichas? Tem bichinho em você? Aqui não tem bicha nenhuma não, cara. É, não. A galera deve ter sim umas bichinhas também. Não esquenta, não é só você, não. Galera, hoje nós temos uma missão aqui na mini lancha, que é botar os cabos pra funcionar a parada da turbina. Tipo aqui, ó, a direção dela e a marcha ré. Cada vez que isso aí desce, aí parece... Que dilhetina. Parece que assusta, né, cara? Pá! Se tiver um mexendo ali, foi os dedos pro pau. Ah, perde os quatro de uma vez. Agora a nossa direção, ó, ela se movimenta aqui. Aqui no meio aqui vai ser o esquema do ré, né, cara? O esquema do ré, ó, ele tem que guiar de lá até aqui assim, ó. Pra fazer, então, esse esquema aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Topzão. O massa, o mais legal, é que agora as paradas estão mais altas aqui na mini lancha. Então, possivelmente nós temos um benefício contra vazamento, né, cara? Ah, claro, né, cara? Só tem a ganhar isso daí. Contra vazamento não, né? Contra infiltração, que não vai vazar nada da lancha. Vai entrar e pá dentro da lancha água, né, cara? Vai começar a encher esse caço que vai parecer uma caixa d'água. Esse aqui é o terminal que vai na pontinha do cabo. Ele encaixa certinho aqui, ó, e ele pode dançar em cima dessa esferinha. Olha só. Doideira, né? Ele consegue acionar e ele pode ficar virado sempre pra uma direção. Ele tem uma certa variação, tipo, quando tá aqui, ele fica mais pra cá. Quando ele tá tanto nessa posição quanto nessa, ele fica um pouquinho mais pra esquerda da lancha. Ó, esquerda, esquerda, direita. Então nós vamos pegar aqui assim, como sendo o meio aí, tá filé, cara. Fazer mais um furinho na mini lancha. É isso aí, depois nós vimos o que cagada que deu. Alguém se ferrou os dedos, né? Não. Ninguém. Tá bom, mas vamos lá. O importante é que furou a mini lancha. É, e a junta de um dedo também. Vamos pro test drive. Já agradecer, ó, a loja Porto Náutico, que tem esses cabos aqui, ó, universal pra barco. Tem de tudo quanto é comprimento esse cabo aí, rapaziada. Olha a altura que o cabo fica na mini lancha agora. Agora nós temos uma chance grande da água nem querer se meter a entrar pra dentro da lanchinha, cara. Só isso aí já alivia aí as ideias do cara. A água não, nem tem nem o que se meter a bobo com nós agora. Ó, e já que nós estamos encarnados aí em fazer furo na lancha e alinhamento e tal, o que que tu acha de nós já fazer a furação pra acionar o ré. Já conferir se tudo funciona. Top, né? Vamos dali? Vamos dali. Esse aqui tá com um cara que vai ser fácil também, cara. Porque, porra, o negócio já tá aqui, ó. É só engatar, furar lá na lancha e ser feliz, cara. Quer ver? Não, esquece o que eu falei, cara. Por quê? Ó, ele aqui, ó. Vai pegar. E nós simplesmente não podia sair dele aqui assim, ó, e lançar ele aqui em cima junto com o outro aqui. Tipo, ele ficar meio que a cair assim, ó. Mas daí nós já vamos ter... Meio decidão. Não, daí eu acho que não vai fazer a força da maneira certa não, cara. Porque quer ver, ó. Olha como é que isso aqui funciona, ó. Ah, por mais que ela desce um pouquinho quando tá acionado, mas se ela ficar fazendo força muito assim, ó, vai prejudicar. Vai querer como se fosse desgastar o cabo. Não vai fazer a força no alinhamento certo, cara. Não sei não. Tu diz, no caso, vai... O teu sujeito ele começar a rostir o cabo. É? Vai começar a dar ruim aqui no inox do cabo. Que esse cabinho, ele é bom, é top, mas ao mesmo tempo ele é frágil se nós usar ele da maneira errada. Se nós usar ele de um jeito que nós, tipo, colocar ele em risco... Ficar raspando assim, né? Rapidão. Inox, inox, é. Rapidão nós vamos perder ele, cara. Ele é bom se nós fazer ele trabalhar retinho no alinhamento, cara. Sim. E eu não tô mais afim de perder peça nenhuma nessa mini lanche, cara. Não, não. Podemos, cara. Tá louco? Ainda mais, ó, cabo zero, cara. Vindo lá da Porto Náutico, cabo zero no pacote, cara. É uma chance de nós botar e não se incomodar mais com esse cabo. Fica filé. Tá, mas então o que será que nós temos que fazer aí? Vamos degolar isso aqui e puxar pra cima? Eu nunca soldei na Tig com inox, eu não sei. Eu vou ter que olhar uns vídeos aí no YouTube. Nós podia fazer uma pecinha, igual nós fizemos uma peça aqui, ó. Nós fazemos uma, parafusar aqui e transferir esse esqueminha um pouco mais alto. Olha que top. Se nós botassem o acionamento mais alto, nós ia estar com ele juntinho com o outro aqui, ó. Sim. Não acha massa? Vai resolver todo o nosso problema, cara. Fazer como se fosse uma outra pecinha dessa aqui e aqui pra cima de ferrinho. Vamos usar a furação dele, vamos transferir e fazer mais alta pra comparar com essa aqui, ó. Olha que top. Vamos ter os nossos dois acionamentos mais altos. Uma lanchinha, cara. Tá. Bora lá então que eu tô doido pra testar isso daí. Cortar essa peça, cara. Tu não ia fazer duas chapinhas pra deixar elas originalzinhas se por acaso não desse certo? Não. Eu decidi que eu ia cortar e ia virar essa daqui, ó. Tá, mas... Mais fácil, né? Ah, tu sabe que isso aqui é inox? Vou tentar com essa daqui, ó. Tá ligado que nós estamos soldando alumínio, né? Essa máquina aqui, ela solda tudo, na real. Tá, mas isso não é alumínio? Isso é inox? Isso é inox. Ela solda inox também. Ela. Ela. Eu nunca soldei, mano. Tá, então não era de ter mantido ele original e feito a chapinha pra ver se dava certo? Mas daí nós ia ter que colocar outra chapa de aço que ferruja. Tu sabe que nós vamos querer andar no mar com a mini lancha e daí é mais uma pra ferrujar, né, cara? Meu Deus, cara. Aí eu pensei em tentar realmente soldar essa daqui. Se eu conseguir... Eita filé, cara. Se não conseguir, lascou-se. Condenar uma peça. Não, não. Condenar nós não vamos condenar. Ó, se tudo der errado, sei lá, cara. A gente faz dois furos aqui, ó, e bota uma chapa. Uma chapa de aço que vai enferrujar. Não, mas nós vamos conseguir, cara. A coisa toda começa na fé. Quem tem fé consegue as coisas. Os mais entendidos da solda aí, né, se eu fosse soldar sem mostrar e dizer... Meu, cara, ele tá soldando inox com eletrodo de alumínio. Mas não, tá? Esse aqui, pelo que eu pesquisei, é o de inox. Com a pontinha vermelha aqui, ó. Se eu tiver errado, já comenta aí, né, cara? Era tarde demais daí, já. Mas comenta. Nós já vamos ter cagado com a peça toda? Já soldou, cara? Vai soldar, velho? Sim, vai ficar fácil demais, cara. Nem pra dar aqueles rolos pra dizer... Ah, viu que coisa mais ruim que ficou aí? Não tô ainda acreditando isso aqui, cara. Levanta a peça por aquela pecinha lá. Ah, daí quer que eu quebro, né? Cara, olha isso aí. Olha ali, olha ali. Ah, soldou legal, cara. Tá, mas deixa enquanto tá quente e deixa eu soldar aí. É, até que levou jeito ainda. Caraca, cara. Ah, vou virar e comprar inox só, baratinho. Fazer as coisas do inox. Baratinho. Baratinho. Vai a falência. É, faz assim porque tá pegando fogo. Ninguém gava, azé cagava, né? Bem, tá acabado. Tá acabado. Tá acabado. O que, hoje a gente vai fazer pra говорить para o botão. Arpenas, olha aí. Arpenas leitura. Arpenas, olha aí do bicho lá. Arpenas, olha aí. Vai pra ele vai. É... Arpenas. Rapaziada, que top que ficou, cara Ficou desumano Uma coisa que eu notei Até mais leve Claro, ele ganhou altura Sim, ganhou mais curso ali também na parte de cabo, né? Isso, antes se ele mexer assim Agora ele vai mexer um pouquinho mais O curso total dele, então Deu mais leveza pro movimento aqui da pecinha, ó Olha que nervoso E fora que agora, cara Repara como tá praticamente da mesma altura do outro, ó Do cabo de direção Acho que ele tá até um pouquinho mais alto, né? Agora tá animal, rapaz Galera, olha que top, rapaziada Chegou uma parada que nós tava esperando muito Pra concluir os trabalhos aqui, ó Na parte traseira da mini lancha A Porto Náutico Mandou o cabinho Que faltava pra nós Agora que nós estamos, tipo Desenvolvendo o esquema Que nós sabia que nós precisava de dois cabos, né? O cabo do ré esse, né? E um pro ré Isso aí Se liga Esse aqui vai ser o cabinho pra marcha ré, né? Pra engatar e desengatar Esse aqui é o que eles já tinham mandado aí, ó Pra nós fazer a direção da mini lancha Caraca, ela é bem maior, né, cara? Ó, então só uma dica pra vocês, tá? Quem for construir uma parada assim, ó Não importa o tamanho do barquinho ou mini lancha Seja lá o que for A Porto Náutico trabalha com vários tipos de cabo Esses dois aqui, ó Eles são como se fossem iguais, tá? O acionamento deles O curso deles É tudo igual Só que um já é maior que o outro O da direção Dá de ver nítido aí, ó O tamanhão dele O da direção já é bem maior Pra fazer o serviço ali Que a gente quer que faça E esse aqui já é menor, tá? Esse aqui Acho que ele tem 3 metros e pouco É 12 pés Esse aqui, se eu não me engano, é 8 pés Daí já dá um pouco menos É uma coisa assim, ó Chegou esses dias também Um videozinho que a gente fez Uma caixinha de acessório pra mini lancha, cara Veio rússola Veio luzes, cara Pra colocar nela Bandeirinha do Brasil É isso aí Só coisa top, né, cara? Olha aí Já tá Já tá agarrado o esquema, cara Bah, que top, cara Ô, Daniel Ajuda nós aí, cara Vamos fazer um teste aqui Chega aí Puxa lá, Daniel A pinteira, cara Aí Não bate o dedo na frente, né? Senão Faz assim, ó, Daniel Dá uma volta Vem aqui do lado da lancha Aqui, ó Pra mostrar Tu mexendo Com a mão aí, ó Levíssimo, cara Bah, que top, cara Pô, acho que acertamos Na furação, né? Pera aí Ó, vou deixar ela Certinha aqui, reta Vai lá, aciona aí Vai Aciona o lateral aí, Daniel E aciona o lateral Bah, que canhão, cara Uhul Parece uma patrola Cheio de acionamento, cara Galera Fiz dois caninhos aqui, ó De alumínio Bem na real Com os restos já De alumínio que tinha Lembra que nós tinha Fibrado já Um tubinho de alumínio Aqui nesse antigo furo Aí, né? Então Eu usei aquele caninho Já soldei mais um ali Cara, aí Fiz dois canos grandinhos, ó Dois caninhos gigantes Ficou filé Olha aí Vamos montar Assim É meio firmezinho um pouco, né, cara? Mas não se assusta Tem as vedação original Do cabo Isso aqui, ó Ela vai vedar Pra água Não infiltrar Por dentro do cabo Estão ligados? E daí é o seguinte, ó Ó Quando ela começa A fazer isso aqui, cara Ela tá Entrando a borracha Ali pra dentro, ó Bem apertadinha, cara E tipo Provavelmente Já vedou ali Porque, ó Não tá parafusado Nem nada Mas Se liga, ó Já é bem firme É firme, cara Já firmou O bagulho aí, ó Vai ficar filezeira Depois de travado Aí esquece E ainda tem mais Essa outra vedação aqui Ó Tô empurrando ela Que ela é bem Firmezinha também, cara A gente consegue Aplicar ela Ali, ó Aí, cara, ó Seria como se fosse Uma garantia Pra não ficar Entrando água Até mesmo Até mesmo pela questão Aqui do parafuso, né Agora o que nós precisamos fazer É isolar um pouco Aqui assim, ó Porque nós vamos fazer A fibragem dessa peça No casco da mini lancha Vai ficar pra sempre É, e pra evitar que escorra Alguma resina Aqui, ó Resina, né Conjunto com a fibra Ali, ó E possa estar Danificando o cabinho E a borracha Nós vamos colocar Uma Tipo uma vedação Aí de fita Um isolamento É isso aí De fita Ah, não me aguentei Já colei tudo Com cola quente, cara O negócio Massinha? Ficou top, cara Os dois cabinhos ali Bonitinhos pra caramba, cara Ah, parece uns comandos Debaixo de um navio, né, cara Daqueles grandão Não, né O navio é bem mais top Cabo de direção lá Do leme De um naviozão Falou Só o cabo Só o cabo é mais grosso Que o Daniel inteiro E o Daniel é gordo, né, cara Aqui, ó Pra ti, ó Agora falta aquilo ali, né Pegar e resinar, né É isso mesmo Só que não eu Tu, né Que eu ia te chamar Ah, é Tu quer navegar Quer navegar Outro videozinho aí Ficou botando defeito Que eu tinha saído Mas, ó Eu que arregacei as mangas E fiz isso aí, ó Agora Enquanto tu tá fazendo aquilo Eu tô fazendo outra coisa, né Ah, então Se tu quer um dia Andar com a mini lanche aí também Agora essa é a tua vezinha aí, ó Meter Só sobra a bucha Pra gente fazer, né Eu vou afundar essa lanche aí, ó Ó, e fazer bem feitinho, né, cara Bem feitinho Porque se tu deixar a coisa Que ficar entrando água aí Vou te levar junto Na mini lancha Só pra tu ficar de canequinho Tirando a água de dentro E jogando no... Pro lado de fora de novo Ó aí, cara Tomara Tomara mesmo Vamos rezar Pra que não dê vazamento De água aí nesse casco Vazamento não, né Acho que quando a água Entrar de fora pra dentro Se fala em filtração, né Nossa, e disso Defeito de fabricação É Aí o Daniel já conseguiu Colocar uma fibra aqui Já fechou aquele buraco Que tinha aqui, ó É o antigo cabo E já tá caprichando aí, ó Por fora Por dentro da mini lancha, cara Galera, já agradecer, ó Ao pessoal da Rede Lise Eles ajudaram mesmo A mini lancha Tá acontecendo aí pra vocês, cara Que eles trabalham aí, ó Com a fibra Com a resina Com todas essas paradas aí, ó Um monte de coisa E o contato deles na descrição Entra lá e vê que eles têm material Galera, então é isso aí A mini lancha tá prontinha A parte de resinar E fibrar ali as saídas, né Dos cabos de direção E da marcha ré Agora só temos que deixar secar mesmo Pra ver depois se vai dar boa Se vai ficar legal E principalmente se vai ficar Bem seladinho Pra não entrar água Pra dentro da mini lancha Que daí Daí nós estamos no lucro, cara Vou deixando esse vídeo por aqui Até que esse material todo seca aí Pra nós já poder, cara Seguir montando Fazendo aquela Aqueles bariquite Aquelas boias ali na traseira da lancha Que também vai ficar top Legal pra caramba Deixa aquele like Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada Falou, valeu Tamo junto Tchau, 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 tchau Legendas por TIAGO ANDERSON